Os maçons que libertaram Angola e fundaram o MPLA. A maçonaria teve influência decisiva em grandes acontecimentos mundiais, tais como a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos. Tem sido relevante desde a Revolução Francesa a participação da maçonaria em levantes, sedições, revoluções e guerras separatistas em muitos países da Europa e da América. No Brasil, deixou suas marcas, tendo legado os símbolos maçónicos na bandeira do Rio Grande do Sul. Vários outros estados da Federação Brasileira possuem símbolos maçónicos nas suas bandeiras, como Minas Gerais, por exemplo. A história da República de Angola não foge da regra. Neste vídeo, você vai tomar conhecimento sobre o extenso e intenso papel da maçonaria na libertação de Angola do jogo português. A história da maçonaria, naquele que é hoje considerado território angolano, começou nos finais de 1800. No entanto, as atividades maçônicas propriamente ditas começaram com a fundação da primeira loja do rito escocese antigo e aceito em Luanda, em 1912. O Grêmio Pátria Integral de Luanda viria a ser criado em 25 de maio de 1915. Norton de Matos. Norton de Matos, governador-geral e alto comissário em Angola durante a Primeira República, é uma das figuras mais proeminentes da maçonaria em Angola que agitaram as águas que proporcionaram a independência da colônia de Angola. Maçônico desde 1912, data em que foi iniciado na loja Pátria e Liberdade com o nome de Danton, foi progressivamente subindo nos degraus do Grande Oriente Lusitano, até atingir a 30 de abril de 1930 a posição de Grão Mestre da Maçonaria, lugar em que se manteve até 1935. Norton de Matos foi eleito Grão Mestre da Maçonaria a 31 de dezembro de 1929 para o Bienio 1930-1931 e viria a ser reeleito em dezembro de 1931, envolvendo-se numa luta intransigente em prol da liberdade de ação das associações secretas ameaçadas e proibidas pelo Estado Novo português. Em documentos da loja Pátria e Liberdade enviados a Bernardino Machado, aos 27 de maio de 1914, se lê a dado passo que, efetivamente, o irmão Norton de Matos prometeu a esta oficina, no ato da sua iniciação, abolir efetivamente a escravatura. E a forma porque honrou a sua palavra elevando o nome português e desfazendo as calúnias que sobre nós pesavam, é, sobejamente, já hoje conhecida da nossa augusta ordem. Norton de Matos, republicano maçom, tentou em Angola um calendário inovador. Promoveu a instrução com a fundação do primeiro liceu em Luanda, a abertura de escolas primárias, a construção de milhares de quilômetros de estradas, a criação de uma instituição de assistência social para indígenas, um trabalho reconhecido pelos democratas, razão pela qual o apoiaram na candidatura à presidência da República. André Franco de Sousa André Franco de Sousa foi um dirigente nacionalista angolano nos anos 50 do século passado e um dos fundadores do MPLA. Foi um dos envolvidos no processo dos 50 e esteve preso no Tarrafal. Depois do Acordo de Alvor, assinado entre Portugal e os três movimentos de libertação reconhecidos, tomou posse o governo de transição e André Franco de Sousa partiu para Portugal. Em 1998, escreveu o livro Angola, o apertado caminho da dignidade, onde explicou as razões pelas quais era um opositor ao partido que alegou ter fundado, o MPLA. André Franco de Sousa, segundo Rui Bandeira, um dirigente da maçonaria portuguesa, manteve sempre o seu apreço pela democracia que o levara a cortar os laços com a organização que fundara, maçonaria, um velho e atual amigo da República de Angola. Em 1916, a loja Pátria Integral de Luanda promoveu a publicação de artigos patrióticos no Jornal de Angola e convocou uma reunião de associações para angariar fundos para a Cruz Vermelha e assistência aos mobilizados. Rui Mingas Rui Mingas, ex-ministro do Desporto e antigo embaixador de Angola em Portugal, foi o líder da loja Conego Manuel das Neves que a grande loja legal de Portugal abriu em Luanda. Na atualidade, um dos rostos mais conhecidos da maçonaria em Angola é o Walter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola, condenado a oito anos de prisão maior pela Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola. No processo sobre a transferência ilegal de 500 milhões de dólares do Banco Central Angolano para uma empresa privada em Londres. A quando da leitura do seu currículo político, aponta-se a sua filiação ao 18º grau da maçonaria. Seu padrinho de casamento e aceitação foi Mário Soares, antigo presidente de Portugal e ex-representante da Open Society de Jorge Solos. No Brasil e em Moçambique, o peso da maçonaria é tal que a organização foi autonomizada da portuguesa. Em 2011, José Moreno, grão-mestre da grande loja legal portuguesa, afirmou que os angolanos seriam os próximos a ter uma maçonaria própria, adiantando que, para isso, é necessário que se cumpram alguns requisitos, como deter no mínimo 3 lojas, o que já sucede, e respeitar-se as normas de funcionamento. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Comente sobre o tema, subscreva o nosso canal e partilhe. Obrigada.